Música Descobrir lugares incríveis no país através de um circuito de corrida, esse é o moto pra correr. De repente veio essa proposta de correr aqui no nosso país, onde tem tanta beleza, tantos lugares lindos pra conhecer. É muito legal ver que a Olimpicos quer mostrar pra nós brasileiros mesmo que o Brasil é incrível. Música A Corrida do Jarlapão, ela é uma corrida, não é uma corrida de aventura, é uma corrida que a gente vai ter dois percursos de 10 e 21 quilômetros. Pra nós que treinamos e corremos as provas na cidade, correr em contato com a natureza é sempre bom, né? Respirar um ar diferente, respirar um ar mais leve, vamos dizer assim. Então a grande sacada desse projeto é a gente explorar os lugares que a gente tem aqui através da corrida, que é o que une todos nós. Música Música